Já temos aí as imagens da passagem do túnel, que seria a ligação entre vestiários, a área interna do estádio ao campo de futebol. O presidente Jair Bolsonaro acabou de chegar à cidade catarinense e do aeroporto ele se dirigiu diretamente para o estádio de futebol, a conhecida Arena Condá. E neste momento ele se prepara para entrar em campo, no sentido mais de visitar mesmo o gramado e conhecer por dentro este estádio e vai receber informações, explicações sobre o que vem sendo feito nesta reforma, nesta melhoria da sede do clube da cidade, que é a Associação Chapecoense de Futebol. A gente vê aí pelas imagens o presidente Jair Bolsonaro posando para a fotografia ao lado do mascote do time, que é o Índio Condá. Acompanhado aí de autoridades locais, de representantes do clube e também das empresas que realizam as obras no estádio, o presidente Jair Bolsonaro vai conhecer de perto o que está sendo feito na Arena Condá. Aí o presidente Jair Bolsonaro se dirige aí para o centro do gramado, visitando portanto aí a casa. do clube conhecido como Chapecoense, é a Associação Chapecoense de Futebol. Esse estádio, conhecido aí como Arena Condá, tem capacidade para 20 mil pessoas. O presidente Jair Bolsonaro acena para populares que se encontram ali na arquibancada do estádio. E o estádio passa aí por uma melhoria, uma ampliação das suas estruturas. Um projeto que conta com verbas do governo federal que foram destinadas em 2017. Nesse momento, o nosso cinegrafista mostra uma das torres de iluminação do estádio, acesas. São aí as imagens que nós estamos recebendo do estádio Arena Condá, da obra que está sendo realizada para a melhoria e ampliação desse estádio. O nosso cinegrafista está se preparando para trazer as melhores imagens dessa visita do presidente. E nesse momento nós temos imagens recuperadas das obras que foram realizadas na primeira etapa e agora se encontram já na segunda etapa de ampliação e melhoria da Arena Condá. Na primeira etapa, as obras incluíram a cobertura metálica, os camarotes e a área de convivência. Agora sim, nós voltamos com imagens ao vivo do estádio. O presidente Jair Bolsonaro interagindo com as pessoas que o acompanham nesta visita. Numa tarde de bastante sol na cidade catarinense. E o presidente, cobrando ali uma penalidade, marcou um gol ali num goleiro das equipes de base da Chapecoense, que minutos atrás faziam um treino nesse gramado. Jogadores do sub-15, sub-17. Havia uma previsão do presidente encontrar com o time principal, porém, o clube tem uma partida pelo Campeonato Brasileiro, no próximo domingo vai até Curitiba para enfrentar o clube atlético paranaense. Então os jogadores já estão concentrados para essa partida, os jogadores profissionais não puderam participar desta visita do presidente Jair Bolsonaro ao estádio, à Arena Condá. Aí a gente vê, portanto, os garotos da base, perfilados ali para uma fotografia, durante esta visita presidencial, e o presidente vai ali se juntar aos jogadores da base para registrar esse momento aí em fotografia. Um pouquinho aí da história da Associação Chapecoense de Futebol. O clube foi fundado no ano de 1973. É, portanto, um time bastante jovem em comparação com os clubes tradicionais do país. Atualmente, mesmo sendo o clube mais jovem do estado de Santa Catarina, a Chapecoense é o maior e mais vitorioso, mais bem estruturado time de futebol profissional da região oeste ali de Santa Catarina. A origem do clube está ligada ao fato de que, na década de 1970, quando foi fundado, a região tinha apenas alguns times amadores. E, portanto, a sua participação no cenário nacional, aí do futebol profissional, era pouco expressiva. E a Associação Chapecoense de Futebol veio para dar essa expressividade que a região almejava. Uma região rica, bastante desenvolvida, e que queria estar bem representada no cenário esportivo nacional, com um clube de futebol que pudesse competir. O presidente agora volta ali para o túnel, que liga o gramado à parte interna do estádio. Vai vistoriar, portanto, as obras. E a gente vai aqui mostrar as imagens que foram produzidas, dando um pouquinho aí de detalhes do que foi feito até então, inclusive com a maior parte dos recursos vindos do governo federal. A gente viu aí, torre de iluminação, é uma das melhorias que foram realizadas nesse estádio. Ao todo, foram investidos 15 milhões de reais na fase em que foi reformado o bloco administrativo, foi feita a cobertura metálica próxima à entrada ali da ala leste do estádio. E com o montante investido na primeira fase, o total chega a 18 milhões de reais. Passa um pouquinho disso aí. Portanto, a maior parte dos investimentos foi feita com recursos federais vindos de emendas parlamentares destinadas aos deputados que representam a região oeste catarinense. Foram 18,4 milhões de reais. Você acompanha com a gente esta visita que o presidente Jair Bolsonaro faz à Arena Condá, que é a casa do time de futebol, a Associação Chapecoense de Futebol. Um clube que tem bastante expressão no cenário nacional. E o presidente visita essa obra que vai trazer melhorias, na verdade já está trazendo melhorias e ampliação deste estádio. A gente sai agora para um intervalo e podemos voltar a qualquer momento com mais detalhes desta visita do presidente Jair Bolsonaro à Arena Condá em Chapecó, Santa Catarina. Continue com a gente. Obrigado.